A CIDADE NO BRASIL Clamas, suspeita, contra as nossas intenções O problema é todo o teu, não te metas com inventões Se tenho a clama, também quero ter o que bem, tu acho que estou no meu direito Se tenho a clama, também quero ter o que bem, tu acho que estou no meu direito Sempre fazer acusações, calma não temos nada contra ti Para de fazer juízos, cada um sabe de si Põe-te no teu lugar e renda-te em significância Todos nós gostamos de ti, mas é à distância Se tenho a clama, também quero ter o que bem, tu acho que estou no meu direito Se tenho a clama, também quero ter o que bem, tu acho que estou no meu direito Se tenho a clama, também quero ter o que bem, tu acho que estou no meu direito Se tenho a clama, também quero ter o que bem, tu acho que estou no meu direito Se tenho a clama, também quero ter o que bem, tu acho que estou no meu direito Oh 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 Legenda por Sônia Ruberti